Música Um dia deixe o cheiro do seu corpo E sempre tem um beijão pra jogar Juro na cara do seu bebê de cor E o regrado não falou Aceitando a praia Se quem não fala com ele vai lá Vai comprar o seu dinheiro vai lá Vai lá Vai lá Essa clara que eu vou Um português de saquem E a minha pintura entra no depósito Agora vai entender como é que vai ser Porque eu tenho um leque pra fazer do Um japonês que lá nós tem Filologia, tem isso não te permite Se o livro não quer nem saber Que ele é o nosso terra De poder nem chegar no fim Quer de mim, quer de mim, quer de mim Quer de mim, quer de mim Quer de mim, quer de mim, quer de mim Quer de mim, quer de mim, quer de mim Quer de mim, quer de mim, quer de mim Ah, esse que diz Que bota o que me faz, o povo vai atrás e você nunca vem pra mim Ai, vem se trotou, segura a mão pra mim, que agora eu vou dançar Em Santa Rosa, o que é bom? Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Eu não vou fazer o jogo, eu não vou fazer o jogo Vem pra mim Ai, então Segura-me com eles que agora eu vou dançar Um samba rock que eu vou